Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Já pensou até mesmo em desistir do concurso por causa do raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Colocamos para vocês uma super dica de lógica de argumentação para o concurso do Colégio Pedro II. Repete aí na sua casa. Para cima deles, energia lá em cima, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP. Pessoal, entre para a nossa lista VIP. Por quê? Dia 12 de junho de 2019, dia 12, semana que vem, dia 12 de junho de 2019, a próxima quarta, vai rolar um aulão de lançamento do nosso curso. Esse aulão vai ser fechado. Beleza? E só vai participar a galera que estiver na lista VIP. Vamos mandar um convite para você, para o seu e-mail. Presta atenção. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Está aqui na descrição do vídeo. É a análise do edital. É só você clicar. Vai baixar esse material da análise do edital. A gente fez um resumo bem bacana para vocês. E, além disso, vai ser o seu passaporte para o nosso aulão fechado. Vai ser um aulão no nosso site. Vai ser um aulão no site, fechado, só para a galera da lista VIP. Beleza? Não vai ser no YouTube. Vai ser no site. Vai chegar um link desse aulão para você no seu e-mail. Então, fique ligado na caixa de entrada e na caixa de spam. Beleza? É só você clicar, colocar lá o seu e-mail, algumas informações. Beleza? Deu o ok lá. Enviar. Safo. Está tudo ok. Enviou. Já está com o seu passaporte para o nosso aulão. E, claro, nesse aulão vai rolar aquele descontinho maneiro para a galera que estiver assistindo o mesmo. Beleza? Show de bola? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa dica MPP. Vamos lá, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora é isso aí. Bola rolando. Caneta e papel na mão. Simbora, pessoal. Sobre um pequeno grupo de pessoas, é sempre verdade que... Se João toca guitarra, então Maria vai ao shopping. Se Pedro não fica feliz, então Maria não foi ao shopping. Se, assim, se João toca guitarra, é necessariamente verdade que... Então, pessoal, é uma questãozinha de argumento, né? Tudo verdadeiro, tranquilão. Tudo verdadeiro. Agora, qual é a parada, pessoal? Vamos no efeito dominó. A partir de uma proposição, que geralmente está lá no final, vamos encontrar o quê? As outras. Está aqui. João toca guitarra. Isso é verdadeiro. Aí, eu vou linkar com a primeira. João toca guitarra. Verdadeiro. Só que essa frase também aparece aqui, né? Então, aqui também é verdadeiro. Só que agora, pessoal, ela é composta. Aqui é o C, então. O que diz a regrinha do C, então, pessoal? Para a condicional, né? Para o C, então, da verdadeiro, não pode aparecer V com F. Essa é a ideia. Não pode aparecer V com F. É o caso da Vera Fischer, não é isso? Porque V com F dá F. É o único caso que dá falso. Então, no C, então, para dar verdade, não pode... Repete aí na sua casa. Não pode aparecer V com F. Então, vamos lá. Para dar verdadeiro com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. porque não pode aparecer V com F. Não é isso? Aí, vamos lá. Maria vai ao shopping. Verdadeiro. Maria não vai ao shopping. Falso. Aqui é o C, então. De novo. Não pode aparecer V com F. Então, para dar verdade com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Porque se a primeira for verdadeira, vai aparecer V com F. E não pode aparecer. Legal? Feito a análise, vamos lá. Maria não vai ao shopping. Aí, eu vou analisar. Pô, Maria não vai ao shopping. É falso. E estamos procurando a verdadeira. Pedro fica feliz. Vamos lá. Pedro não fica feliz. Falso. Pedro fica feliz. O contrário. Verdadeiro. Então, gabarito. Letra B de bola. Tio Marcos. Analisa as outras. Vamos lá. Pedro não fica feliz. Falso. Pedro não fica feliz. Falso. E Maria vai ao shopping. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. No E dá falso. Então, a única verdadeira é a letra B. Show de bola? Beleza? Então, pessoal, relembrando aqui alguns recadinhos, né? Não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Por quê? Semana que vem, dia 12, 12 de junho de 2019, quarta-feira. Próxima quarta-feira, vai rolar um aulão no nosso site. Tá? Um aulão fechado. E só será contemplado, com esse aulão, né? A galera da lista VIP. Vai chegar um link para vocês, privado. Vai chegar um link no seu e-mail, né? Um convite, né? O seu passaporte para você participar desse aulão. E nesse aulão vai rolar um desconto. Vamos fazer o lançamento do curso. Terá uma pré-venda e um preço bem bacana para vocês. Então, não deixe de baixar o material. Tá aqui, ó. Lista VIP. É só você baixar, colocar lá algumas informações, pum, enviar. Semana que vem, vai chegar aí um link para você. Fique atento ao seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam. E também colocamos para vocês, já esquecendo a correção da última prova. Beleza? Um forte abraço, né? Fique com Deus. Cara, entre para a lista VIP. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!